Nós vamos tentar pular aqui agora aqui pra ver o que a gente consegue fazer pra tentar fazer um abrigo pra esses cachorros, porque olha o céu, olha como é que tá. Se vier essa chuva aqui mesmo, aqui tá lascado. O vídeo que você acabou de assistir foi gravado pela Maria Eugênia, postado nas redes sociais e até agora já teve mais de 300 compartilhamentos. Maria Eugênia, nós estamos chegando aqui no local onde esses animais estão, então, em um estado de abandono. Sim, estão abandonados, sim. A população que está colaborando com a água, a ração, alguns pet shops da região também estão colaborando. Esse local aqui funcionava uma empresa de estofados, só que a empresa fechou e ficou assim, abandonado. De quatro meses pra cá, esses animais apareceram. Ninguém sabe de onde, ninguém sabe quem os deixou aqui. O fato é que os vizinhos é quem cuidam, né? Porque senão, esses animais vão morrer. Exatamente, tanto que eles estão bem cuidados, a pelagem tá bonita, são super dóceis também, ou seja, então tem um contato direto com a população. Ontem eu, minha mãe e minha cunhada viemos aqui, colocamos água gelada, ração pra eles, nos agradeceram com lambejos. Então, assim, é da população agora, só que a gente precisa de lar temporário e castração, pois a mãe está prestes a entrar no cio. Eles estão bonitos, né? Sim, estão lindos, estão lindos. Esse aqui são os filhos. São dois casais, então. Quatro cães. Mãe, pai, filho e filha. Aquele preto lá é o pai, a mãe tá lá nos fundos. Aqui são os dois filhos, e ela está prestes a entrar no cio já, a mãe. Mas eles ficam chorando à noite, eles fazem barulho? Não, não fazem. Muito difícil um cachorro aqui fazer barulho. Se fizer barulho, você vai ter certeza que há algum assalto que está ocorrendo aqui no setor.